Na madrugada do último sábado para domingo, um acidente envolvendo duas motos aconteceu no povoado de Santa Luzia, no município de Sussuapara. Hoje nós vamos conversar com o capitão Elias, do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos. Capitão, vocês conseguiram identificar as vítimas? Realmente, por volta de uma hora do sábado para o domingo, ali no município de Sussuapara, no povoado de Santa Luzia, onde duas motos bateram frontalmente e aconteceu a morte de duas pessoas, sendo um do sexo masculino e um do sexo feminino, ambos casados. E a Polícia Militar foi acionada e fizemos lá o isolamento para que a perícia tomasse as devidas providências. A Polícia Militar acionou também o delegado de plantão, onde o mesmo se fez presente e que se tratava de uma pessoa conhecida ali na Sussuapara, morava na localidade Carnaubal, que chamava-se Francisco, conhecido por Chapada, e uma senhora por nome de Siena. Siena também, ela residia ali no município de Sussuapara, no povoado de Santa Luzia. Infelizmente, talvez a falta de atenção tenha ocasionado tudo isso, pois nós sabemos que hoje as coisas mudaram. Antigamente a gente andava, era de bicicleta e não era tão perigoso, mas hoje as pessoas trocaram a bicicleta pelas motos, muitas das vezes não são habilitadas para conduzir esse veículo, porque é uma máquina e daí certamente tenha sido a maior causa desse acidente, a falta de habilidade para pilotar esses veículos. Infelizmente, as famílias estão aí com sentimento de luto. A polícia militar, ela se ressente desse fato, porque na verdade foram dois pais de família que perderam a vítima neste acidente. Capitão, quais outras ocorrências o senhor gostaria de destacar? É, realmente também nesse final de semana nós tivemos ali na cidade de Itainópolis uma prisão por porte ilegal de arma de Francisco Alisson Carvalho, que eu mesmo estava ameaçando as pessoas de posse de uma arma de um revólver calibre 38. Eu estava aqui de plantão do sábado para o domingo e determinei que a força tática se deslocasse até a cidade de Itainópolis e efetivasse a prisão de Francisco Alisson. E logo após a prisão, foi conduzido para a central de flagrante, onde foi autuado por porte ilegal de arma e o mesmo se encontra à disposição da justiça. As demais ocorrências foram de pequenos vultos, era som, graças a Deus, a cidade de Picos está num índice de criminalidade bastante satisfatório para nós que prestamos serviço de segurança e trazemos a satisfação de que a sociedade realmente confia em seu aparelho de segurança. Vamos continuar confiando na polícia militar, que é nossa, e nós estamos aqui à disposição dos senhores para prestar um serviço de boa qualidade, fazendo com que a cidade de Picos tenha uma verdadeira paz e que possa atrair mais pessoas para a nossa cidade, confiando em nosso organismo de segurança pública. Muito obrigada. Acabei de conversar com o capitão Elias, ele que é do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos. Bruna Ravena, para o Picos Notícia. Bruna Ravena, para o Picos Notícia.